Apenas uma, qualquer uma, não faça bem, mas que também não faça mal Meu coração precisa ao menos amenizado Que a vida não ameniza, que a vida, a dor domina Arrasa e arruina, depois passa por cima do, em busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal, felicidade é um bem natural Uma, qualquer uma, que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma, não faça bem, mas que também não faça mal Apenas uma, qualquer uma, que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma, que pelo menos dure enquanto é carnaval Cicatrizes, Miltinho e Paulo César Pinheiro, um dos maiores letristas desse Brasil Sem sombra de dúvida É verdade Na nossa opinião aqui, a gente também é super, eu sou muito suspeito Inclusive eu sempre costumo dizer uma coisa, porque os dois grandes parceiros do meu pai Foram o Vinícius, foi o Vinícius e o Paulinho Só que tem uma parte da obra do Paulinho com o meu pai Que não é tão conhecida do público assim Tem uma grande parte que é muito conhecida Vou deitar e rolar Lapinha Agora tem umas coisas que não são tão conhecidas e que são de uma beleza Última forma Apesar de que Última forma não é tão É assim conhecido Mas tem outras coisas até aí Aliás, até eu não, perdão Agora de cabeça não vou lembrar Mesa Redonda Figa de Guiné Muita coisa bonita Falei e disse que não é tão, mas é uma beleza É uma coisa assim Porque a Elisa uma vez falou uma coisa muito interessante sobre o Paulinho Com o meu pai, na parceria Porque ela disse assim O Paulinho, ele tinha uma maneira de expressar na letra As coisas que o meu pai dizia Tipo na gíria Então ele enfiava aquela história Não tudo, mas ele Enxertava É, então por exemplo Tem uma Tem um pedaço de uma letra do meu pai Do Paulinho Uma música do meu pai Se chama Mesa Redonda Tá acabada essa parada E agora cada qual não sei E isso era uma coisa muito do meu pai Ele dizia Não, tá acabada essa parada aqui Não sei o que Então É, então ele Levava isso pra letra E ele faz isso de uma maneira genial Faz isso de uma maneira genial até hoje Então tem essa parte da obra do meu pai com o Paulinho É uma coisa que eu Sou um fã assim Incondicional assim Até um pouco mais Do que com o Vinícius Então assim A parte da obra do meu pai com o Vinícius Já tá tão conhecida do público Que de uma certa maneira Vamos dizer assim Que o ouvido já acostumou No bom sentido Não é que virou um café requentado não Mas É Meio que já acostumou a coisa Entendeu? Então quando você Quando eu ouço pelo menos Essa parte da obra do meu pai com o Paulinho Que não é tão conhecida Tem um disco do meu pai com o Paulinho Que ele canta A metade do disco Do lado do A Era LP Longplay ainda É A parceria dele com o Vinícius E a E a E a outra metade A parceria dele com o Paulinho São cinco ou seis músicas de cada lado Alguma coisa assim Cara Esse disco pra mim É o disco que eu mais gosto Assim Eu ouço Que tem meu pai cantando Ele mesmo cantando Interpretando as músicas Não era um cantor assim Mas ele cantava as músicas dele E E Mas é incrível Incrível Me diz uma coisa Vocês Como eu falei no começo do programa Tem o trabalho Individual De vocês Você tem a sua carreira individual Marcel também tem a carreira dele Me fala da carreira de vocês Da tua Augusto por exemplo Eu agora tô Tô fazendo o trabalho Do Felizes Trópicos Que é um disco Todo de músicas inéditas Tem Metade De coisas minhas Coisas autorais Metade de alguns nomes importantes Da música brasileira Tem inédita do Donato Da Joyce Do Francis Raime Do Fred Martins Talma de Freitas Tem uma turma mais contemporânea Também E E Ele tem uma parceria com a Orquestra Crioula Que é uma big band 14 músicos É uma produção rara Hoje Todo mundo faz uma produção barata E ali a gente conseguiu juntar Com Humberto Araújo Que é o maestro dessa big band E o arranjador e produtor do disco Então é um disco que tá me dando muita alegria Felizes Trópicos Tem E tem uma história aí Esse será o sexto disco Nosso O meu sexto disco O sexto disco Marcel Coincidência interessante Mas é isso Feliz Muito feliz com os Felizes Trópicos E o que é que a gente pode ver aí do Felizes Trópicos? Tem alguma coisa aí que a gente possa mostrar aqui em primeira mão ao nosso público? Eu acho que esperei demais Que é minha com Sérgio Coelho e Paulinha Taíde Para lá então Acho que esperei demais Hora de correr atrás Já me cuidei A seu pedido Já larguei a noite o vício Hoje sou de amor e paz Acho que esperei demais Bem mais, meu Deus Do que devia Da janela em nosso quarto O sol bate em seu retrato Revelando um novo dia Acho que esperei demais Hora de correr atrás Já me curvei Aos seus caprichos Mudei todos os meus princípios Tudo já ficou pra trás E vale mais Um novo alguém Que saberá Me querer bem Vem ver Vem ver as dálias Rosas vermelhas Que no jardim você pisou Na sua ausência Sem pedir licença Um novo amor desabrochou Vem ver Vem ver as dálias Rosas vermelhas Que no jardim você pisou Na sua ausência Na sua ausência Sem pedir licença Um novo amor desabrochou Acho que esperei demais Vem ver as dálias Vem ver as dálias Vem ver as dálias Vem ver as dálias Que no jardim você pisou Vem ver as dálias Parabéns Muito bom Marcel você também está com o teu trabalho Correndo pelo Brasil Me fala do teu trabalho individual Então eu tenho meu trabalho solo Eu gravei meu primeiro Meus dois primeiros discos Foram gravados com meu pai Baden Pau e Filhos E um outro disco no Japão Chamado Switch Afro Consolação Depois disso ele faleceu E assim A gente gravou esses discos E em meio a essas gravações De discos A gente sempre viajando Fazendo turnê pela Europa Pelo Brasil Fizemos Japão também Bom, depois que ele faleceu Eu comecei a minha carreira sem ele Que era, digamos assim Um outro Um outro início Para mim, né Não que eu estava iniciando do zero Mas estava iniciando sem ele Quer dizer Já lançando o meu nome no mercado e tal E aí eu fiz Um disco Que foi lançado só no Japão Chamado Samba Novo Que é uma música do meu pai, inclusive Nesse disco eu tenho alguns convidados Como o Diogo Nogueira A filha da Joyce Que é a Ana Martins O Marcos Suzano Bem bacana Com banda Tem o meu irmão de convidado O Felipe Baden Pau Depois eu fiz Mais dois discos Por uma gravadora brasileira Que é a Rob Digital Que assim Me abriu os braços Eu devo agradecer muito também Ao Vitor Biglione Que é um grande guitarrista Meu amigo A gente tem até um trabalho junto Que ele foi O cara que entregou O meu primeiro trabalho O meu segundo trabalho Sem meu pai Para o dono da Rob Digital Que é o Roberto Carvalho E aí fizemos Com a produção do João de Aquino O Aperto de Mão E depois com a própria Produção do Vitor Biglione O meu disco Corda com Bala Que é um disco de trio Que eu tenho um trabalho de trio Que eu tenho um trabalho solo E aí tem esse disco com Augusto E eu também estou para gravar Um outro disco solo E nesse disco solo Nesse meu próximo disco solo Eu estou querendo gravar Eu estou querendo gravar Um número de composições minhas Maiores do que eu gravei Nos discos anteriores Eu nunca fui muito de compor Eu estava até aqui comentando Com vocês Que a gente tocar uma música nossa É um pouco difícil É muito mais fácil Se você tocar uma música Inédita ou não De qualquer outro compositor Principalmente se ele já for consagrado Tipo Geraldo Azevedo De Javan Paulo César Pinheiro E tal Mas tem vindo mais músicas E tal E eu tenho tocado nos shows E tenho visto A receptividade do público Com relação a isso E eu tenho assim Ficado bastante satisfeito Tenho tomado mais coragem De não que eu seja um compositor E me considere assim Quer dizer Eu agora já estou com essa Com essa Já pode botar embaixo Já tenho essa vertente assim De compositor e tal Apesar de ter poucas músicas Ainda Mas Enfim Não importa a quantidade Mas sim a qualidade Eu acho Então É uma música Eu vou aqui fazer Não desses trabalhos Que eu gravei Mas uma música Que eu fiz para minha esposa Chamada Sempre Alegre Que eu pretendo gravar Nesse meu próximo disco Que é uma música minha Então Marcel Eu queria agradecer A presença sua Na história da música Obrigado Obrigado Querido Parabéns Augusto Martins Grande prazer Parabéns Foi todo nosso Todo do meu público Da história da música E eu queria que você Encerrasse Salve a história da música Salve, salve Salve a música brasileira Eu queria que você Encerrasse com a sua música Dedicada à esposa Marcel Isso Dedicada à minha esposa Carla Que é uma pessoa Super pra cima Quem conhece ela Aí eu dei o nome Sempre Alegre Sempre Alegre Então vamos lá Obrigado Obrigado Pela honrosa audiência Tenham todos Uma boa noite E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.